Cara, possivelmente a gente agora tem o melhor, ou pelo menos um dos melhores Chars do Pain aqui pro Mugen. Bom, estamos aqui novamente no Jump Force V11, e dessa vez pra testar um Char recém-lançado, né, mano? Que inclusive tá um tempo aqui no meu Mugen, já vocês podem ver que tem alguns Chars que eu não trouxe vídeo ainda, como esse do jogo, né, que é a Maldição de Jujutsu, que eu não trouxe um vídeo, mas eu não sei se eu vou trazer na real, talvez eu traga, ou sei lá, faça algum vídeo especial que inclua ele, de qualquer forma. A gente vai testar esse Pain aqui, é um Pain que aparentemente é tudo feito do zero, né, mano? Eu vi um pouco das animações dele, eu fiquei realmente bem surpreendido, porque acredite se quiser, mano, as animações desse Pain, elas estão muito parecidas com o Archer, né, que é um personagem que eu trouxe vídeo aí, que é esse personagem aqui, ó, foi do último vídeo, inclusive, e tá parecida, não, acho que não esteticamente dizendo, né, na questão da beleza, assim, dos efeitos e tal, mas no que diz respeito à fluidez dos movimentos, mano, realmente esse Chars do Pain tá insanamente insano. Então vamos lá, mano, chega de enrolação, bora colocar ele aqui contra um Chars aleatório pra gente ver essa brincadeira. E, ó, caiu aí o nosso queridíssimo Hayuno, né, mano, Hakugyeki, nossa, nem sabia o primeiro nome do Yunus, velho. Enfim, esse Chars do Yunus eu acho que eu não utilizo tanto, na real, tem outra versão do Yunus, né, se eu não me engano. Enfim, bora ver o Pain brilhando, cara, olha isso, mano, olha os movimentos dele, o quão absurdo é, velho, é muito fluido as animações desse Pain, ó, já voou o caminho, caraca, mano, tá, ele tá até que fortezinho, né, mano, eu diria, consideravelmente fortezinho, já meteu um combo insano aqui no Yunus, que isso, ele não para nunca, mano, olha isso, caraca, velho, ele se empolgou muito ali, mas beleza, o Yunus já lançou um furacão doido, já tirou bastante vida, olha que da hora, mano, ele invoca a Konan, invoca ali os caminhos malucos, ó, o cara ficou no mapa, velho, que isso, prendeu o Yunus, que da hora, mano, tá, tá, eu vou falar pra vocês, ele tá me surpreendendo até mais do que eu imaginava, mano, ele tá muito bem feito mesmo, velho, ó, Yunus meteu um furacão de novo, já tirou uma vida muito boa do Pain, o Pain já tá ali no cantinho, invocou mais um caminho maluco, que isso, velho, caraca, mano, me deu um suitãozão muito doido, velho, olha isso, ficou até com um riozinho embaixo, velho, ó, que da hora, mano, mano, eu já curti demais, velho, como eu disse, ele tá me surpreendendo até mais do que eu imaginava, na real, é, eu só esperava umas animações bem fitas, mas ele tem muita variedade, tá ligado, é, coloquei mais uma luta aleatória aqui, caiu o Nishio Nishiki, eu não faço ideia de onde seja esse personagem, mas, aparentemente, o mapa é de Dragon Ball, né, mano, ó, ele fez o suitão lá de novo, o que é muito interessante, porque fica ali com a, o pós, né, mano, o pós-golpe dele, que é tipo aquele riozinho ali embaixo, detalhe muito da hora mesmo, inclusive, um bagulho que eu esqueci de falar, né, que o Pain, ele tá como se ele tivesse lutado, tá ligado, tipo, a vestimenta dele tá meio rasgada e tal, é como se ele tivesse, acho, na luta mesmo contra o Naruto, talvez, tá ligado, ele tá ali já um pouco mais, é, prejudicado ali, fisicamente, mas, mesmo assim, o bicho não para, mano, ó, de estar com as três barras, vixi, o cara puxou ele aqui, mas, né, velho, não é o suficiente pra assolar ele, o pessoal lá, nossa, invocou todos os caminhos. Caraca, mano, ele prendeu o cara ali, velho, que da hora, mano. Beleza, ele conseguiu solar aqui, basicamente, muito fácil esse personagem, Nishiki, né, que foi muito, muito, muito easy, inclusive, ele finalizou de um jeito muito épico, né, mano, com aquela parada que ele joga o personagem pra cima e dá a bastonzada, ele faz isso pra prender o Naruto, se eu não tô enganado, né, enfim, mano, muito da hora, velho, tô curtindo demais esse Pain, mano, bora pro próximo. Já comecei a entrar no universo de Naruto, coloquei o Kakashi, né, o Kakashi padrão, não é um Kakashi DMS, né, porque Pain não está nesse nível, acredito eu, mas esse Kakashi é bem interessante também, tá, mano, apesar de eu achar que ele talvez não consiga vencer, não, o Pain, ó, se bem que ele conseguiu atingir um Katonzão, muito interessante, beleza, tá usando o Sharingan, tá fazendo com que o Pain caia no Genjutsu, que, inclusive, eu não tenho certeza se foi esse Kakashi ou se foi o outro, velho, mas eu já trouxe um vídeo aí, sem ser do DMS Kakashi, né, muito tempo atrás, de um outro Kakashi aí, que ele é bem fortezinho também, tá, ele faz, tipo, uma descoberta aqui, ó, beleza, já fez o Chubaku Tensei, puxou o Kakashi, que isso, agora ele tá, ah, spam, spam, caraca, mano, spamando muito, é, o poderzinho ali em cima do Kakashi, jogou pra cima, beleza, ih, fez o Sharingan de novo, ó, essa parada do Sharingan, ela é muito eficiente, né, porque ela meio que estuna por completo o personagem, ó, caraca, mano, tirou a alma do Kakashi, velho, que isso, o Clonezão muito épico do Pain, beleza, ih, invocou o seu pai, invocou o touro maluco, mano, oh, muito doido, velho, ó, pior que ainda, tipo, o caminho dele, eu não sei porquê, mas só o caminho ali de seis braços, ele continua, tá ligado, eu não sei por qual motivo, na real, mas ele continua ali, diferentemente dos outros, não, se bem que agora o outro ficou ali também, né, mano, ixi, nossa, ele vai fazer o Chira Tensei, nossa, nossa, ele fez realmente o Chira Tensei, mano, que brabo, velho, na moral, mano, ó, e tem um range muito alto o Chira Tensei, velho, é que, tipo assim, esse mapa, ele é muito grande, então, deu pro Kakashi meio que conseguir fugir, né, mas se fosse mapas normais, ele não conseguiria outro Ultimate, caraca, rapaziada, da Katsuki inteira, que isso, mano, que da, caraca, olho suçando, meu, que bagulho da hora, mano, cara, que absurdo essa Ultimate, mano, mano, que bagulho absurdo de insano, não, mano, eu tenho que dar até uma pausa aqui, eu ia colocar outra luta na sequência, mas essa Ultimate me pegou muito desprevenido, eu não esperava que ele fosse chamar todo mundo da Katsuki ali, basicamente, inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção foi o Suzano do Itachi ali, meio que fechando, tá ligado, o bagulho insano demais, mano, os caras deram um talento surpreendente aqui nesse pen, eu não esperava esse nível de qualidade, tanto é que no começo eu falei que só a animação talvez seria equivalente ao Archer, mas não, velho, o personagem como um todo, ele tá muito equivalente aqui às animações, os efeitos do Archer em si, velho, eu tô curtindo muito, mano, me surpreendeu demais isso aqui, velho. Cara, coloquei agora contra o Itachi, mano, esse Itachi, será que é aquele do Monrai, velho, eu não sei, mano, pelas animações já dá pra perceber, só que, tipo assim, o Itachi do Monrai, né, pra quem não conhece o Monrai, ele é um cara que faz personagens muito insanos, né, nas animações e tal, e talvez seja, mano, não sabia que ele tava adicionado, né, não tenho tanta certeza que se é ele, na real, mas talvez seja assim, cara, hum, pelo Suzano, hein, pelo Suzano eu acho que é assim, velho, caraca, olha que da hora, mano, agora é a luta dos personagens lindíssimos aqui dentro do mundo, hein, mano, dois personagens simplesmente incríveis, beleza, já começou a invocar aqui os caminhos, o Suzano do Itachi tá muito absurdo, e caraca, que isso? O Pain fez um jutsuzão da Vila da Chuva aqui, o Pain já perdeu bastante vida, o Itachi virou um corvuzão maluco, hum, é pior que o Pain não tá tirando tanta vida assim do Itachi, velho, o Itachi tá virando um corvo aqui, e tá esquivando de praticamente tudo, que já é um problema bem grande, digamos aí, pro Pain, nossa senhora, olha o bagulho do Pain, mano, caraca, esse bagulho é absurdo, ixi, mastigou o Itachi, mastigou, nossa, será que é kit kill? Não, 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 mas deve ter tirado uma vida considerável, né, porque as nuvens estão em cima ali e não dá pra ver, mas, cara, olha o nível de animação disso, velho. Cara, tá muito da hora isso aqui, velho, ó, na moral, mano, esses chars com as animações assim, mais fluídas me pegam muito, mano, não tem condição, velho, que bagulho absurdo, ó, Itachi tentando defender ali, ixi, já fez aqui basicamente quase que um Shubaku Tensei ali, só que com o Itachi, e agora o Itachi foi obliterado, mano, que reviravolta do menino Pain, hein, que isso. Pra dar uma variada agora de anime, coloquei aí o Zoro de One Piece, inclusive o Zoro é gigante perto do Pain, né, mano, mas enfim, vamos ver aí se o Pain agora finalmente vai ser solado, porque pra quem não tá ligado, né, o Zoro, ele costuma aí, na verdade ele é, né, um pouco mais acima da média, então pode ser que seja um pouco mais complicado por Pain, ou não, velho, é que o Pain realmente tá bem, tá muito forte, caraca, velho, que tamanho de mapa é esse, mano? Ô, louco, cada um em um espectro do mundo, mano, nossa senhora, velho, que isso, o Zoro só dando ali um TP em cima do Pain, já tirou quase metade da vida ali, só no fatiadão, beleza, o Pain já evocou ali os caminhos, o caminho de seis braços, inclusive, que é impancável, né, mano, Ih, fez o Suitão, fez o Suitão, nossa, mano, o Zoro entrou no meio do Suitão, velho, ele não foi atingido, que interessante, nossa, fez a parada da chuva, cara, essa parada da chuva é um absurdo, mano, hum, vai fazer ultimate lá de novo, hein, acho que não vai acertar, não, acertou, acertou, mano, beleza, velho, prendeu o Zoro no chão, muito interessante, já tá ali fazendo um combo sinistro, e cara, esse Pain realmente é bem forte, né, mano, na moral, que bicho absurdo é esse, mano, olha isso, Ô, louco, velho, é um bicho muito, muito insano mesmo, não deixa o Zoro fazer basicamente muitas coisas ali, principalmente depois, né, que ele começa a cair esses raios malucos aí, ele fica muito mais difícil de ser atingido, hum, o Zoro recuperou, hein, o Zoro recuperou, hein, nossa, mas recuperou lindamente, mano, eu acho que o Pain não vai tancar esse daqui não, hein, nossa, mano, jogou o Pain pro outro lado do mapa, velho, mas, cara, foi insano isso aqui, o Zoro tancou demais, eu sei que é verdade, É, mano, o Pain usado aqui, bicho, um absurdo, basicamente, ele acabou perdendo pro Zoro, que é um personagem, como eu disse pra vocês, acima da média, e, mano, eu acho que o Pain também pode ser considerado um personagem acima da média, tá, e assim, mano, eu acho que foi por detalhe, na verdade, aí, que o Pain acabou perdendo, o Zoro acabou aproveitando ali no final, né, fez um combo um pouco mais aprimorado ali, mas, enfim, foi bem frente a frente, tá, os dois realmente estão quase no mesmo nível, eu diria, se não estiverem no mesmo nível, né, mano, sei lá. Mas, bom, chegou a hora, então, de fazer a última luta desse vídeo, que é uma luta que, é, não poderia ser diferente, né, mano, eu vou colocar simplesmente ele, velho, Naruto, no modo Senin, inclusive, tem duas formas, não, na verdade, essa aqui que é a braba, né, mano, a Naruto na forma Senin aqui, com os bracinhos cruzados ali, com aquele tapete nas costas ali, enfim, mano, bora lá ver como é que vai ser essa luta aqui definitiva. Cara, pior que caiu em Konoha, eu acho, né, mano, esse mapa aí é Konoha, acredito eu, enfim, bora lá ver, então, a luta dentre esses dois, e cara, o Pain já tentou lançar ali uma lança, literalmente, ó, conseguiu acertar, hum, sei não, hein, Narutinho, sei não, hein, Narutinho, talvez se você apelar, você consiga alguma coisa, porque eu acho que de forma natural já vai ser um pouco complicado você conseguir vencer o Pain, se bem que ele tá acertando algumas coisas, né, mas o Pain, ele é muito apelão, ele invoca todo mundo ali, invoca até um panda, velho, por quê? Mas olha isso, mano, ele já tirou metade da vida do Naruto, hum, o Naruto acertou o Rasengan gigantesco, caraca, mano, acertou em cheio, velho, nossa, já tirou uma boa vida também do Pain, mano, olha que da hora, velho, tá uma luta até que equilibrada, talvez, né, por causa desse Rasengan que o Naruto acertou, aí já mudou um pouco o jogo, nice, o Naruto cagou até a terceira barra aqui, hum, fez o Rasen Shurika, caraca, acertou lindamente, tirou muita vida do Pain, mano, olha isso, velho, tá um nível muito equilibrado, nossa, ele pegou o Naruto verdadeiro, achei que o Naruto verdadeiro tava aqui atrás, mas não, velho, acho que era um clone dele ali na real, beleza, já botou, hum, vai ser mastigado o Naruto, hein, hum, o Naruto tá sendo mastigado, hein, nossa senhora, mas não perdeu tanta vida, não, ixi, vai fazer o, hum, ele ia fazer, né, ele ia tentar, só que, velho, tá todos os caminhos em cima dele ali, não teve pra onde fugir, os caras só amassando ele, nossa senhora, parece ser um duplicado o caminho ali dos seis braços, velho, enfim, bora aqui ver mais um round, é porque eu acho que essa luta aqui merece, tá ligado, de fato, é uma luta que tá muito dinâmica, e o Naruto também tem a chance agora de se redimir um pouco, né, mano, se é que ele vai conseguir, é porque o Pain tá muito absurdo, né, principalmente quando ele também utiliza os clones dele, mano, isso é muito forte, velho, é porque é um combo sem parar, né, um joga do lado, o outro joga do outro, e aí já complica bastante a vida do Narutinho, mano, mas enfim, vamos ver, ó, metou um Rasengan gigantesco ali, enganou até eu, jogou pro Maçona ali, apareceu lá de cima, hum, olha o Pain, olha o Pain metendo um combo, nossa senhora, paralisou, aparece o Rinnegan ali atrás também, que é muito interessante, cara, o Naruto acho que não vai tancar, hein, mano, ó, se bem que meteu um Rasengan também no peito, já foi ali de forma mais agressiva, mas não tem como, mano, o Pain ainda se demonstra ser um pouco mais forte que o Narutinho no modo Senin, então, é, velho, o Naruto vai perder isso aqui, hein, mano, hum, sem minha raposa eu não consigo, simplesmente amassado, e aí o Pain já chamou a gang pra comemorar de mais uma vitória do homem, é, mano, basicamente aí o Narutinho acabou sendo solado, mas, cara, eu acho que vale a pena uma luta bônus, hein, mano, vale a pena luta bônus, vale a pena luta bônus, mano, Naruto Six Tales, velho, vamos ver se a história vai mudar agora, ou se vai continuar a mesma coisa, beleza, mano, bora ver então aí o Pain versus o Naruto Six Tales, inclusive, nossa senhora, o áudio tá muito alto por algum motivo, caraca, não dá pra colocar nesse mapa não, velho, que bagulho estourado, pior que nem é, mano, é o Naruto Six Tales mesmo, que tem o áudio todo estouradão, velho, provavelmente vai baixar muito na edição aí, mas eu tô muito doido com esse áudio, velho, tá muito alto mesmo, enfim, eles caíram num ambiente controlado aqui agora, né, um mapa um pouco mais, é, distante de tudo, eu diria, e aí mesmo assim, velho, caraca, nossa, fez a ultimate de novo, boa, velho, a ultimate do Akatsuki, mano, cara, olha isso, olha o nível de animação das coisas, mano, e caraca, e todo mundo continua lá, velho, as mil marionetes, ixi, agora desfez, mano, mas a rapaziada fica ali por um tempo bem considerável, mano, ó, o Naruto tá em um dos caminhos ali, tá focando no personagem errado, não tá focando no Pain verdadeiro, isso pode custar um pouco caro pra ele, e cara, sinceramente, eu achei que o Naruto Six Tales talvez fosse ganhar isso aqui, mano, é porque o Naruto, quando ele tá transformado, ele costuma ser um pouco mais forte, mas talvez não seja o caso aqui, né, talvez ele seja mais forte, mas não forte o suficiente pra assolar o Pain, mano, bora ver, já lançou ali uns poderzinhos, o Pain só tentando esquivar, mas tomou na cabeça, tá com as três barras aqui, o Pain, hum, tomou a bijudama, mas ele tá com as três barras, nossa, fez o bagulho da Akatsuki de novo, velho, mano, é muito da hora, olha o nível de animação do Suzano, se liga, velho. Cara, é absurdo, mano, o dragãozão ali, do Deidara, né, mano, que faz o bagadá, tá ligado? Muito insano, ixi, velho, já acertou aqui uma parada aqui no Pain, mano, tirou uma vida interessante, só que assim, ainda o Pain está na vantagem, só que, hum, o Naruto começou a utilizar muito o ataque diário, hein, velho, nossa, tá tirando muito a vida do Pain, ixi, agora talvez ele vai, hein, agora talvez ele vai, hein, acho que agora chegou a hora do Pain de base, não, ele vai chamar mais os caminhos aqui dele, chamou os caminhos todos pra bater no Naruto, vai mandar mastigar, vai mandar mastigar, vai mastigar o Naruto, e mastigou, cara, quem será que vai ganhar isso aqui, meu amigo, o bagulho tá muito tenso, mano, nossa, o Naruto ainda vai se sobressair, que isso, teve o chakra sugado, o Naruto, nossa, mano, no último segundo, o Naruto achou um golpe e conseguiu finalizar o Pain, mano, nossa, mas foi por pouco, por muito pouco, velho, cara, que doideira, mano. Pois é, mano, o Pain acabou perdendo aí pro Naruto Six Tails, mas ganhou do Naruto no Formal Senin, né, normal, mas ainda assim ele perdeu, mesmo ele tendo acertado duas ultimates, basicamente, né, que de fato acho que o Naruto Six Tails dá bem mais dano, o Pain tem menos vida, sei lá, e acabou vencendo ali com uns combos e acertando um hit no final, que foi muito importante, mano. Mas é isso aí, velho, eu espero que vocês tenham gostado desse Pain, eu curti bastante, me surpreendeu bem mais do que eu imaginava, eu realmente achei que ele seria mais simples, né, achei que ele só teria umas animações básicas ali, mas realmente, mano, eu diria que ele tá até batendo de frente aí com o próprio M.A. Archer, né, velho, no que diz respeito à fluidez dos golpes, enfim, um char bem feito tanto quanto, tá ligado, é isso que eu quero dizer, mas comentei, o que vocês acharam? Vocês acharam ele tão bem feito quanto eu achei, ou vocês acham que não, sei lá. Ah, e também é importante ressaltar o Ultimate, velho, o Ultimate da Akatsuki ali, nível Storm 4, mano, bagulho absurdo. Mas é isso, mano, espero que tenham gostado, comentem ideias, jogos e coisas aleatórias para eu estar trazendo nos próximos vídeos, é nóis, fica bem e tamo junto.